Música Estamos em Sorocaba para o 14º Congresso, Distrito Brasil, Pânatron Internacional, que este ano tem como abordagem três assuntos sobre o esporte escolar. Diagnóstico do esporte escolar no Brasil. O esporte na escola funciona? E propostas para o esporte escolar. Acompanhe agora na reportagem. Música Estamos agora com Sérgio Roberto Silveira, da Secretaria do Estado da Educação. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Liliane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Sérgio, como tornar de fato o esporte e a educação parceiros para o desenvolvimento das crianças e do adolescente? Bem, Liliane, na verdade o esporte já é parceiro da criança. Primeiro porque é um fenômeno sociocultural que se encontra nas mídias de TV, nos parques de lazer, em todas as situações em que a criança se insere para brincar e atuar também na escola. O esporte se constitui como um tema transversal de todas as disciplinas e se constitui como um conteúdo específico da própria educação física. Então, o esporte tem o seu fazer e as suas aprendizagens que levam a conceitos e atitudes diversas ao longo da educação e na vida da criança. Vamos tomar como exemplo o evento das Olimpíadas de Matemática, que é um evento totalmente educacional, mas que se utiliza de um nome esportivo. O Estado, ele prevê competições casadas entre educação e esporte ou essa seria uma responsabilidade única e exclusiva da Secretaria do Esporte? Bem, Liliane, nós temos no Estado, na Secretaria do Estado da Educação, eventos esportivos no interior das aulas de educação física, nas atividades curriculares desportivas que complementam o currículo, no ensino integral, e nós temos os jogos em parceria com mais quatro, que são quatro secretarias de Estado. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Desenvolvimento, Paula Souza, e a Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, veja que é um evento integrado em todo o Estado, em múltiplos olhares. Assim como o esporte é um fenômeno que é observado e participado de diversas formas, ele também é envolvido pelos alunos da rede estadual sobre vários focos, sobre vários olhares em competições. Tá, ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você, Liliane. Foi um prazer. Sérgio, trabalhar com esporte escolar tem sido um trabalho muito árduo. Como é trabalhar com para-desporto dentro deste universo? Na verdade, acaba sendo gratificante, né? Porque quando a gente pensa que o esporte escolar ainda está muito aquém do que deveria ser, mas cada vez que você consegue fazer com uma criança com deficiência, comece a praticar um esporte e que você sabe que o fato dela começar a fazer isso pode mudar a vida dela. Questão de autoestima, questão de conhecimento, questão de saúde. Isso é muito gratificante, na verdade. E é um trabalho, no final das contas, muito prazeroso. Certo. Como o governo do estado tem apoiado para o desporto? Quais são os campeonatos promovidos? Bom, a gente... São vários focos. Primeiro, os jogos escolares. Hoje você vai ter, dentro dos jogos escolares da área de São Paulo, as dez modalidades que existem na competição nacional. Então você tem atletismo, bote, futebol de 5, futebol de 7, golbol, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de roda e vôleibol sentado. Feito para os alunos com deficiência. Então hoje os alunos com deficiência participam dos jogos escolares e vão para a etapa nacional, igualmente como os alunos sem deficiência, que já participavam dos jogos. Além disso, você tem o time São Paulo, que é um patrocínio do estado para atletas de alto rendimento. Jogos regionais e jogos abertos, onde você também tem modalidade para os atletas com deficiência. Está ótimo, certo. Muito obrigada pela entrevista, obrigado pela presença. Obrigado. Estamos com o Jorge Stein Hilberg, que é presidente do Conselho Federal de Educação Física. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Como o Conselho Federal de Educação Física trabalha para incentivar o profissional a liderar o esporte escolar? O Conselho Federal de Educação Física trabalha no sentido de defender a sociedade para que ela seja atendida com o profissional de educação física. Na verdade, nós não fazemos a capacitação específica. Nós fazemos a capacitação e a formação e o Ministério da Educação. A nossa função é uma função normativa, enquanto Conselho Federal, e o sistema Conselho Federal, o Conselho Jornal de Educação Física, busca incentivar a sociedade no sentido de perceber a importância da atividade física e perceber a importância do profissional de educação física nesse processo. O esporte escolar é uma ferramenta fundamental. Primeiro porque atividade esportiva agrada a criança por si só. Segundo, é uma atividade prazerosa. Não tem nada de ruim. Ela é sempre uma atividade que agrada a criança para fazer. A questão é que nós precisamos desmistificar de que a atividade esportiva por si só possa formar a saúde, possa formar cidadão, possa tirar a criança da rua. Então, o nosso trabalho é muito no sentido de dizer aos pais, de dizer à sociedade, de dizer aos legisladores, ao executivo, de que o esporte é importante, sim, o esporte pode ser benéfico, sim, o esporte pode promover valores, sim, desde que ele tenha um agente que o oriente. Ele não é um fim em si mesmo. Então, consequentemente, é necessário o profissional de educação física para que esses benefícios, esses valores, todo esse incremento que você perguntou, ele se faz necessário. Então, é garantir que as universidades tenham a melhor formação para que ele seja capaz de desenvolver o seu trabalho com qualidade e segurança. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos agora com o Edgar Ubner, diretor-geral dos Jogos Escolares da Juventude, o COBE. Edgar, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Edgar, o Brasil está preparado para receber os Jogos Escolares? O Brasil está preparado. Acho que o Brasil hoje tem uma estrutura esportiva das diferentes regiões que permite que a gente consiga organizar o esporte escolar dentro do projeto dos Jogos nas diferentes cidades brasileiras. Acho que a vinda dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, o número de grandes eventos internacionales que o nosso Brasil, o nosso país trouxe nesses últimos anos, fizeram com que as cidades se preparassem melhor. Então, acho que a gente tem um ambiente propício, embora tenhamos as dificuldades financeiras que a gente atravessa, mas a gente tem, efetivamente, condições de realizar os Jogos. Quais seriam os motivos das dificuldades de se promover políticas públicas que atendam tanto em qualidade quanto em quantidade dos Jogos Escolares? Nós somos um país continental, nós somos um país de dimensões que nos fazem com 5.570 cidades, um dos maiores do mundo. Efetivamente, a gente passa por um processo político que tem uma transformação importante, que são as mudanças dos governos estaduais. Embora se tenha uma renovação do governo federal, isso requer uma nova adequação. e nós temos uma situação econômica hoje que é no mundo todo. Então, a grande dificuldade hoje, como é que você, com uma redução de investimentos, com a dimensão que nós temos e com o corpo político tendo a sua mudança, acontecendo há menos de três meses, fazer esse alinhamento? Acho que é o grande desafio. É conseguir fazer com que todos sentem a mesma mesa, trabalhem no mesmo objetivo e com menos recursos. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.